Música 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 Vai começar por aí? Vamos começar, seu João? Vamos começar então, né? Ô João, você me convidou aqui pra mostrar umas coisas antigas que você tem, né? É, eu tenho umas traias aqui, rapaz Por que que você guarda essas coisas? Ah, rapaz, eu guardo essas coisas aí porque tem muita recordação, né? Isso aí tem muita história, cada peça tem uma história, né? É, tem, cada peça tem uma história Que nem a... você vê, né? A gente comentou aquele dia lá sobre a produção leiteira Tá vendo esse bardinho aí, ó? A vaca boa daquela época Ela enchia um barde dessa aí, ó, essa era a medida Esse barde, deixa eu filmar o barde É, ele era a medida Esse barde aí tem 10 litros Isso, 10 litros, uma vaca boa enchia ele com espuma Essa é a realidade, quer dizer Então dava os 9, mas... Nem isso, era 7 ou 8 litros que ela dava, né? Esse é o bardinho E a lata que a gente usava antigamente pra transportar o leite é aquela ali, ó Tá vendo? A bichona ali Esse latão aqui É Aí, ó Aqui ela tá só só pra decoração Mas é uma... uma relíquia que não existe mais É? Mas você mexeu com isso? Na verdade, rapaz, eu não aprendi tirar leite, não Não? Não Mas você viu, né? Aprendi só tomar o leite Mas eu acompanhei muito E... Na verdade, eu tenho até medo de vaca Tem medo de vaca? Tem medo de vaca? Mas por quê? Com chifre, sem chifre, tudo? Agora não tem mais chifre, né? Agora eles tiram, né? Não Agora mudaram o chifre da vaca pro outro lado E trocaram Então vamos falar o seu nome Onde você nasceu Não, meu nome é João Souza dos Santos Eu fui... Eu fui registrado Na minha época Eu fui registrado com o João É... Gonçalves dos Santos Por quê? Meu pai chamava Jeremia Gonçalves dos Santos E eu entrei pra escola com 13 anos de idade E não tinha registro É... Essa é uma realidade Daí quando Eu fui fazer o alistamento militar Daí Fui... Precisava do registro Daí ia fazer o registro Chego no cartão, o registro tava pronto Meu pai fez o registro, mas não tirou o registro Ah é? Mas ele te fez quando? Quando eu nasci Quando você nasceu tava lá Ele registrou, mas não pegou Ah... Né? Porque não pegava na hora Então ele pra não perder tempo Eu vou voltar na cidade Foi tanto tempo, né? Deixou o registro, né? Largou lá Pra que eu quero isso, né? Meu pai não... Meu pai era 100% do alfabeto Aham... Ele não conhecia O pessoal fala assim Fulano não... A gente já não村 Iberiana Conhece Conhece O... O... O que é Redondo, né? Meu pai daí se conhecia O O e o O e o Zero Mas ele era igual Não sabia definir, né? Mas você sabe de uma coisa Eu também confundo as vezes Quando tem que digitar uma senha O O e e o Zero parece muito parecido, né? A lei me confunda também É, o O e o Zero parece muito parecido, né? Então meu pai tem esse negócio Ele não conhecia nada, nada, nada Era... Era zero realmente A formação dele O que acontece? Eu na verdade, eu estudei três anos, eu entrei na escola com três anos de idade, estudei até o terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro, três anos só, que hoje é considerado analfabeto, né? É considerado analfabeto. O terceiro ano primário, hoje, é o analfabeto, para a sociedade é o analfabeto. Só que ninguém sabe que a escola da vida é uma escola que, né? É uma faculdade que pouca gente se forma nela. Na verdade, eu tenho filho formado aí, quer dizer, e pede opinião para mim, pede coisas que eu sei e não sabe. Eu trabalho com vidro, eu calculo, eu tenho o cálculo, tudo na cabeça. Por quê? Porque isso é uma escola da vida. Você usa, né? Eu uso, exatamente. É o meu computador, né? Então, o meu computador não é tela, é na cabeça mesmo. É, o cara aprende na escola, mas aprende na cabeça. Não, eu costumo dizer o seguinte, eu vou, muitas vezes, numa padaria, a moça começa a fazer cálculo para vender para mim dois litros de leite, que custa, custa sete reais, para me vender três pão, que custa, é, oito a quarenta, um e vinte. Falei, mas para que fazer conta isso aí? Não tem que, não tem que fazer conta, mas não, tem que usar maquininha. A cabeça não funciona mais. Então, a coisa é, daí vem o problema das doenças, né? Mal do Alzheimer, não é isso? Falta de mexer na mente. Eu, na minha cabeça, é o seguinte, a tecnologia, o avanço, o negócio, tudo, ele trouxe um benefício e um malefício muito grande. Ele ajuda e prejudica ao mesmo tempo. Junto com isso aí, vem as desgraças, pior que possa existir, que no nosso tempo não existia. Não é verdade? Mas não existia, é uma realidade. Você vê, eu tenho aí, por exemplo, filho viciado de computador. Eu tenho neto que já está viciado de computador. Você, essa tal de internet, que eu nem sei o que é. Você não sabe o que é, gente. Não, internet não, não sei o que é isso. Eu vejo o pessoal o tempo todo lá, só vai para a mão, para o chão, não sei para onde, não vê ninguém, não vê mais nada. Para no trânsito, baixa a cabeça e fica ali. Poxa, cadê? Não é verdade? Então, isso aí é uma doença. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você falou que tem um lado bom e um lado ruim, né? Exatamente. Então, mas esse vídeo que nós estamos fazendo, ele vai para aquele lugar que você falou que não conhece. Que é o seu lado bom. Ah, bom, ainda bem. Que é o seu lado bom. É para ele saber a opinião dessas pessoas também. Exatamente. Exatamente. É o lado bom, como eu falo. Mas, na verdade, quer dizer, só que o ser humano, ele não sabe usar. Do usar, né? As coisas boas, ele não sabe aproveitar da maneira que ele aproveita o lado mau. Ele avança mais no lado ruim do que, é como dizer, a própria Bíblia diz, né? Eu sou católico predicante e a Bíblia diz, a porta do mundo é muito larga e a porta do céu é muito estreita. Então, ninguém quer saber de porta do céu, tem que saber de porta larga, né? Então, vamos, pô. Ainda que o povo está tudo engordando agora, né? Exatamente. Como é que vai passar nas três? Não passa, meu amor. Não passa, meu amor. Ô, João, mas você foi muito rápido. Eu perguntei o seu nome, você falou, mas onde você nasceu? Ah, né? E a data? Ah, mas eu sou paraibunense, né, rapaz? Paraibunda é o seguinte... Paraibunda? Paraibunda, para mim, já é uma cidade caipira. Com certeza. Ainda é, né? É, ainda é. Não tem como discutir isso aí. Se você for em paraibunda, paraibunda, não tem noite. Lá chegou nove horas, fecha tudo. Ô, beleza. Exatamente. Rodoviária, fecha tudo. Não tem mais nada. Então, quer dizer, é uma cidade caipira. Agora, se vê bem. E eu sou nascido, eu não sou nascido, eu sou nascido no interior de paraibunda. E a data que você nasceu? Eu nasci em 16 de 10 de 48. Então, como que era? Quanto um pouquinho, como que era o lugar que você nasceu, o que seu pai fazia? Rapaz, o meu pai, na verdade, ele não era muito de pegar no pesado, não, viu? A enxada, ele costumava tirar, quando estava no caminho, ele pegava um negócio, uma aço cumprida, tirava assim com o pau, para no momento de se machucar, né? Isso aqui é tudo perigoso, né? E o pau caminha com a enxada, tinha medo da enxada, né? Ô, louco. É, enxada é um troco de negócio. Ah, você está brincando, não? Não, ele não era de pegar na enxada, não. Ele era mais de negócio. Ah, mais de negócio. Ele era negócio. Chamava breganista, não? Ou não? Não, na verdade, o que que ele fazia? Ele chegou a ser um tropeiro, tinha tropa, tropeiro de tropa, não? Ah, mas ele tinha tropa. Ele chegou a ter tropa. Ah, bom. Ele chegou a ter fábrica de rapadura e de farinha, mas infelizmente a bebida e o jogo tirou dele. Sim. Tirou dele, então ele ficou... Você viu isso acontecer, não? Não vi. Eu vi só as consequências do vício que ele ficou com a bebida, né? Quando você nasceu, ele já... Já tinha... Quando eu me conheci como gente, ele já não tinha mais isso aí. Já não tinha. Já não tinha mais. Já tinha dificuldade financeira e tinha o vício da bebida. Ele chegava montado numa éguinha que ele tinha, né? Que até ele ganhou de presente. Ele chegava deitado no arreio, mas não deixava gente tirar do arreio. Ele falava, pode deixar aqui o mesmo apeio. O apeio que falava era cair. O apeio dele era derrubar pro chão. É, tinha que te preparar, pegar ele no chão. No chão que você ia pegar ele. E o mesmo apeio. Não, não. Não, não. Não deixava o pomão dele, não. Não, não. Pode deixar que eu o mesmo apeio. Pegava ele no chão porque ele não apeiava, não. Ele ia cair. Orgulhoso, hein? É. O apeio dele ia cair no chão. Então era assim. Mas na verdade o... Mas tudo que você... O que um pai deixa pra gente é uma coisa que nunca mais se esquece. É aquele exemplo, né, de uma pessoa que nunca... No meu entendimento é o seguinte. O pessoal pergunta... Educar filho não existe uma receita. Mas existe um exemplo, né? Cada pai, cada família educa o filho de uma forma diferente. Não existe uma regra pra educar o filho. Na minha opinião é o seguinte. A melhor escola que tem pra você educar seu filho é o ambiente da casa. O filho vai aprender tudo aquilo que ele vê dentro de casa. Entendeu? Porque o meu pai bebia. Mas ele nunca... Ele aconselhou a gente pra beber. Mas ele... E o exemplo dele? Como que ficava isso? Só que ali é o seguinte. Mas é uma pessoa que nunca maltratou ninguém. Nem a minha mãe, nem os filhos. E bebia. Não ficava... Violento. Violento. E bebia de tempo em tempo. Ele bebia mais uns 30 dias. E ficava uns 30 dias sem beber. Ah. É. E aí o que ele fazia? Nesses 30 dias que ele ficava sem beber, ele corria negociar. Ele comprava esteira, vendia esteira. Está boa. Esteira está boa. Esteira está boa. Ele corria na vizinhança. Pegava esse figo de fazer doce, né? Sim. Aquele figuinho cheiozinho. Comprava o que lá. E ele vendia tudo que podia revender, ele revendia. Mas peraí. Ele comprava na roça e vendia aonde? Vendia em Paribuna? Vendia em Paribuna. Só em Paribuna? Paribuna. Até que um dia nós conseguimos vir para São José. Isso foi em 1967. Peraí, mas o que você fazia lá? Na roça? É. Eu quero saber o que você fazia. Lá na roça, na verdade, a gente vivia quase do nada, viu? É? E vivia dessas coisinhas que o meu pai vendia. Mas você não ajudava, não tinha uma lavourinha? Não, quando eu comecei a me tornar gente, né? Já ganhar certa idade, eu vim embora com 18 anos. Eu já tinha minhas valsinhas, né? Você tinha? Tinha. Tinha mais vaquinhas, uns porcos? Vaquinhas não, porque a terra nossa era pequena. Nossa terra era muito pequena. Porco, galinha dava, então? Porco, galinha dava. Então, o que acontece? A última lavoura que eu fiz lá, eu não dei conta de limpar. Era muita coisa, né? Eu empolguei. O estado tava muito pesado. E eu sozinho não consegui limpar toda a roça de arroz. Eu acabei colhendo lá no meio do mato, né? Arroz do seco, então? É. Mas não do... Da água, mas era da... Não tanto do seco, mas era úmido, né? Era úmido, então. Úmido, então. Quer dizer, a gente vivia dessas coisinhas. Mas daí teve uma época, o meu pai... Um compadre dele veio aqui pra... São José dos Campos. Pra São José, o pai Geroni, ele era sapateiro. E ele veio morar pra cá e abriu mão. Meu pai vinha fim de semana, sexta-feira, ele vinha num caminhão leiteiro, carregando o jacar de galinha, e chegava aqui, ele descarregava tudo aquilo ali. A cooperativa, naquela época, era pela Nelson Dávida. Sim, lá embaixo. Isso, ali que ele descia. Ali descarregava a mercadoria na Vila da Nelson Dávida. E ali ele carregava tudo nas costas. Até o mercado? Não o mercado, na casa do compadre. Ah, levava pra casa dele. É, ali na Vila Piratininga. Lá a gente ficava lá na sexta, o sábado, domingo, madrugada, a gente pegava o leiteiro de novo. Tá, mas o que vocês traziam da rosa era pra vender, então? Pra vender. Vocês saiam de porta em porta, vendendo? Não, tinha uma clientela que pegava em casa, e o restante a gente via pra feira. A feira era lá na rua do cemitério. Ah, no centro da cidade? Ah, essa feira eu não peguei. Na rua do cemitério. Na frente da cemitério ali era a feira. Ali tinha a feira? Era a feira ali. Ali o que? Francisco Rafael? Era a única feira, se não me engano. Eu não lembro. Acho que foi Francisco Rafael mesmo. Então o que acontece? Ia pra feira e levava nas costas. Até que um dia ele comprou um carro. Tá, mas você vinha junto com ele, então? Eu vinha. Eu me perguntei quantos irmãos vocês eram? Nós éramos seis. Cinco óbis e uma mulher. De certo nasceu tudo de parteira, né? Tudo de parteira. Tudo de parteira. Exatamente. E daí o que acontece? Meu pai nessa época comprou um carro. E eu fiquei animado, porque, né? Mas o carro que eu falo não é carro. É esse que eu pergunto. É que carro era? É esse carrinho de caixão, que chama, né? Carrinho de puxar, né? Duas rodinhas. Ah, esse carro? É. Ele comprou esse carro. Tração humana. Exatamente. Já facilitou, né? É, porque daí a gente colocava tudo em cima do carro. Não precisa carregar nas costas. Não ia nas costas, né? Ia puxando, né? Diminuiu o peso, né? Tá certo. E daí ele tinha um compadre dele, não era compadre, era mais amigo dele. Era compadre do compadre, né? O seu dito, ele morava ali na cabeça do viaduto, ele trabalhava na cerâmica Vaz, que nem existe mais hoje, né? Não, não existe. Ele era empregado, ali ele tinha uma área grande, no fundo da cerâmica ali, e ele pegava uns porquinhos de ameia, do meu pai, né? Aí o pai pegava os porquinhos, colocava no carrinho, né? Nesse carrinho, que era de puxar, e não atravessava a cidade. Atravessava Nelson D'Ávila, puxando aquele carrinho. Cheio de porco. Cheio de porco. Leitão, né? É, leitão. Pra levar, pra engordar de meia, né? Lá em Paribuna. Não, aqui, não, lá. Aqui na cerâmica Vaz. Ah, você desengordava ali no terreno da cerâmica Vaz. É, na cerâmica Vaz. Porque atrás da cerâmica devia ser uma vaga ali. E tinha uma área grande lá. Área grande. Que esse seu dito, falecido seu dito, morava ali e pegava meu pai pra criar de ameia, né? Tá. Pra criar de ameia. Então vocês trouxeram a roça pra São José dos Campos. Trouxeram, é. Então era interessante por causa disso. São coisas que, a gente não acredita, mas é uma verdade. Verdade. São coisas que é muito interessante você imaginar, porque você vê bem. Eu tava falando da época que eu, de escola, que eu não tinha registro. Eu tinha que assinar, depois de 16 anos, tive que mudar a minha assinatura. Não era o pai Gonçalves, era a Souza. Teve que mudar. É, porque eu tinha registro, né? É. E era a Souza dos Santos, não era mais... Não era João Gonçalves dos Santos. Aham. E daí o que acontece? O mais interessante é que eu fui tirar uma fotografia. Fotografia, aquele tempo, ninguém tirava foto. Era com aquela luz, assim, pfff, estourava. É, a foto era só pra documento. Então, o fotógrafo já tinha lá um paletózinho, lá. Tudo encarnito, você parava até em pé o paletó, né? Ele mudava só a data, né? Só a data que ele mudava, porque cada dia ia a pessoa ir lá e o paletó era o mesmo. Você põe o paletó lá e meio corpo, tirava a foto. E eu tirei uma foto, isso foi em 1968, aproximadamente. Isso era pra servir o exército? 66. Não era pra servir, não. Pra servir. É. Pra servir. Pra servir. Pra elestamento, né? Tiro de guerra. É. Leite de guerra não servia, né? Porque era dispensado. É caipiro não serve, né? Ah, ou então você não serviu? Não, caipiro não serve. Você não serviu pra nada? Não, não. Só pra cargar, só pra lachada mesmo. Só pra lachada. Então o que acontece? É em 1965 isso aí. Eu tava com 16 anos de idade. Aham. Dei conclusão. Eu fui lá, tirei a foto. Eu não sei porquê que em Pareibu, naquela época, tinha um fotógrafo que era inglês e não falava português. É mesmo? Sem brincadeira. Em Pareibu, né? Procure aquele mais antigo de Pareibu, né? Se informar pra você. O fotógrafo não falava português. Não falava português, era inglês. Que interessante isso. Eu até agora, eu vou ter que me informar com aquele mais antigo, porquê que... Porquê que isso? Uma situação dessa. Não é verdade? Os caipiros que é difícil de entender o português. Agora imagina. Ele chegava em você, por exemplo. Ou seja, porque ninguém fazia mais nada. Ele não fazia reportagem, casamento, não. Exclusivamente pra documento. Você não precisava falar. Aquelas três... Ah, mas só tinha isso. Exatamente. Chegava lá. Chegava, não. Não, já sabia. Isso aqui é pra documento. Já dava data e pronto. Vou botar nele, né? Não precisava falar. Deu um erro pra sua cara, assim, né? Você ia embora. Depois você vinha, depois de uma semana, buscar foto. Não tinha papel, não tinha nada. Meu Yapa, a sua cara, assim. Ia lá na gaveta, hein? Ah, ele procurava pela rosto. Não era o nome, hein? É, daí aconteceu comigo um fato muito interessante. Deu vinho da roça, pra pegar essa fotografia, pra eu fazer o alistamento. E esse nosso compadre, compadre, meu pai, que é o sapateiro. Ele morava lá naquela, naquela terra de Paraibuna ali, lá perto. Antes de chegar no cemitério, indo pelo centro da cidade. Aquela curva lá. Depois daquela gruta, né? Ele morava ali naquela curva ali. E a minha mãe ficou lá, na casa do compadre. E eu fui pra... Pegar a foto. Pegar a foto. Eu peguei a foto, olhei assim, achei bonito, né? Falei, eu não sabia qual era bonito assim, porque eu não sabia, porque a gente não usava espelho, né? Não tinha espelho, né? Você não sabia muito bem como era a sua cara, né? Não, mas você não tinha espelho, não. O espelho que daí tinha, não tem um espelhozinho oval, que tem um time de futebol. Sei, aquilo lá você via. Pode atender, pode atender. Time de futebol. Depois a gente continua. Tá, olha aí. Tchau, tchau. Mas aí, rapaz. Vamos continuar? Vamos daí, é o seguinte. Eu peguei aquela foto, falei que beleza, porque o espelho que daí tinha. Eu não dava pra ver direito, seria só o rosto. Muito mal, porque é aquela, é aquele som aí, assim, redondinho. Vinha no pente, o espelho, eu lembro. As facinhas tinha, os time de futebol, né? Isso, é. É, só pra eu comprar, pra ajeitar só o cabelo, mas não dava pra ver o cabelo e o rosto no tempo, né? Daí, cheguei lá, quando eu mostrei a foto pra mãe, a mãe falou assim, não, não, isso aqui não é você não. Pode voltar a trocar isso aí, né? Daí, foi interessante que eu peguei e fui embora. Mas era seu irmão, não? Não, era eu mesmo. Não era eu. Era uma foto, levei a foto lá de novo, não, 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 não faltava. Sim. Me peguei, entreguei pra ele, ele deu uma olhada na minha cara, assim, foi lá na gaveta, fui solto a foto e me deu. Rapaz, mas era um bicho muito feio. Era muito feio a foto, rapaz. E aí, esse era seu irmão? Rapaz, eu cheguei em casa, mãe, agora é você. Agora é você. Ah, é verdade, velho. Isso é real. Não, mas agora, agora é você. Mãe é mãe, né? Mãe conhece meu filho, né? Mas se você achou feio mesmo... Não, eu tenho essa foto, depois vou mostrar pra você. Ah, mostra aí. É, tá lá em cima, no álbum lá, você vai ver só que realmente não tô mentindo, né? Não tá mentindo. Não tô mentindo. Você não mente, né, João? Não, é realidade. Eu mesmo não conheci eu. E a vida da gente é assim, quer dizer, porque aqui, que eu gosto de curtir, guardar todas essas coisas que eu tenho aqui. Porque isso aqui são traia, que cada coisa tem seu significado. Tudo aqui é a maior parte que eu ganhei. Isso aqui eu ganhei do Simonzinho. Todo mundo conhece o Simonzinho, né? Simonzinho. Simonzinho do rádio, não é esse? É. O Berrante ganhei dele. Mas você sabe tocar o Berrante, não? Hã? Sabe tocar? Não sei, rapaz. Ah, se você já soubesse, eu já ia pedir pra você. Não. Aí, isso aqui é um rosário. Rosário. Isso aqui é daquele tempo. De capiar? É. Esse aqui é meu padrinho falecido que me deu. Ele me deu o rosário. Esse cadeado aqui é um cadeado que funciona ainda. Ele tem até chave, ó. Então, esse cadeado que fechava a nossa casa. Ah, da casa lá em Parebuna? É. Acho que indissou com o tempo, viu? É, você jogou alguma coisa aí dentro dele, né? Um WD, né? Aí, funcionou, hein? Aí, ó. E quem que ficava com a chave? Rapaz... Era a mãe ou era o pai? É quem saía de casa e levava a chave. Era difícil fechar, né? É difícil fechar. É. Então, esse aqui é um cadeado que a gente usava na época. Que precisava trancar a casa. É. Tem marca? É lírio? Lírio. Lírio. O marco dele é lírio. Então, esse é o cadeado que fechava a nossa casa. Mas então, então quer ser que precisava fechar a casa. É. Mas aí era mais... Fechava por fechar, né? Porque, na verdade, a tranca na roça, a tranca não é a segurança. Você punha um arame, era a tranca. Porque lá era... O que garantia, segurando a sua casa, era a educação do povo. A responsabilidade de não mexer naquilo e naquilo dos outros. Então, quer dizer... Isso era uma tranca mais eficaz. A tranca mais segura era essa aí. Ninguém invadia nada de ninguém, porque a educação dele era, né? Não botar a mão em nada. Isso aqui é uma peça que... O que é isso? Isso aqui coloca no focinho do cavalo, pra... Pra... Quando ele tem o queixo muito duro, então isso aqui roi, né? Pega na... Na testa dele, na ponta do focinho. Ah, tá. Ele se comporta melhor, né? Isso, exatamente. Isso aqui é... Ele facilita mais... Pra dominar o bicho. Pra dominar. Hoje o pessoal usa uma... Arco de pula. É... Agora não usa arco de pula. Agora já modernizou tudo. Mas no passado, o arco de pula era isso aqui, ó. Como é que você chama isso aí? Isso aqui chama verruma? Verruma. Eu conheço por esse nome também. Isso aí foi meu pai que me ensinou, né? Você tava ordedo, né? Tô. Isso aí a gente usava pra abrir buraco pra parafuso também. Exatamente. Que aí o parafuso entrava. Olha aí, ó. Olha a pontinha dele, como é que é. Tá vendo? É isso mesmo, é. É verruma. Ninguém conhece isso, né? Eu conheço. É, você é? É que meu pai gostava dessas coisas também. Isso aqui chama... O que chama guampa? Guampa. Guampa. O que que é uma guampa? Sabe o que é uma guampa? Guampa é um chifre. É. Os gaúchos chamam... Chifre é guampa. Pois é. Mas sabe o que é guampa? Pra tomar chimarrão? Não. Isso aqui é o... O boiadeiro andava com isso aqui. Isso aqui já tá tão antigo. Não tem mais... Ele tem uma correntinha aqui. Sim. Né? É. E aqui é uma tampa. Tá. Uma tampinha. Então, isso aqui é pendurado. Isso aqui é pra ele tomar água. Pra tomar água. Esse é um copo. É o copo. É. É. É um copo. Ele usava naquela época pra tomar água. Essas coisas você não usou nada, né? Hã? Você não usou nada, né? Não, não. Isso aí eu tenho mais pra... Você tem que saber... Você sabe que eu vou te dar um objeto agora? Então... Aí é melhor. Eu vou te dar um negócio que é aquela plana, mas que tem outro nome pelas planas antigas. Esqueci o nome. Não é um enxó? Não, né? É uma plana mesmo. Ah. É uma plana. Você vai ver. Me lembra de pegar no carro. Ah, lembro. Então, isso aqui é porvarinho. Porvarinho. Pra botar porva. É. Sabe o que é porvarinho, né? É. Pra botar porva da... É. É o porvarinho, ó. Entendeu? Isso aqui é pra carregar. Mas explica pra turma aí, porque eles não sabem. A gente sabe, mas... Não, porvarinho é o seguinte. Naquele tempo eles não tinham pornoivama, né? É. Então a pessoa gostava de caçar. E isso aqui era pra... Guardar pra porva. Pra carregar as porvas, né? Porque facilita até pra você, ó. Colocar na mão, né? Sim. É. Pra encher. Facilita muito. Tudo manual, tá vendo? E você caçava? Eu não caçava. Não? Não. Eu sou... Eu tô querendo saber o que você fazia. Não, porque eu sou a mãe da natureza, né? Hum... Então tem esse enxó. Esse enxózinho redondo, né? Ganhei. É uma relíquia, pouca gente conhece. Isso aí é bom fazer pilão, né? Bom fazer pilão, gamela. Que é arredondado, né? Fazer gamela. Gamela, é. Esse podão aqui, eu ganhei também, se quer podar cacau. De podar cacau. Ele corta aqui e aqui, ó. Né? Podar cacau. Esse aí eu não conheço aqui nessa região, realmente. Isso aqui não. Deve ter vindo lá de Abaí, eu mesmo. Exatamente. Daí tem aqui agora o carregador de cartucho. Carregador de cartucho. É o carregador de cartucho. Isso tudo foi esse caçador que te deu, então, né? É, exatamente. Tá até travado, tá vendo? Tem que ter, tem que... É pra você botar pó, bruxo, chumbo e apertar, né? Isso. Carregador de cartucho. Qualquer gente conhece também. Depois eu tenho ainda agora essas traias aqui, ó. Isso aqui é tudo do meu pai. Isso é do seu pai, esse estribinho aí. Isso. Aquela peça lá, aquela é chamada de... Eu conheço como macarrão de porteira. Macarrão de porteira, você tem esse nome também. Macarrão de porteira. Aquela peça de madeira lá, aquilo lá é uma parasita. É um cogumelo, né? É um cogumelo. É uma parasita que vem do pau, né? Da madeira. Esse de baixo aqui é de bambu, né? Esse aqui é uma raiz de eucalipto. Essa é de eucalipto? Eucalipto. Essa aqui, que tá aparecendo aqui na tela? Parece de bambu, cara. Não é só. É uma raiz de eucalipto. Essa raiz aí que a mulher ganhou já faz quase 50 anos. Ela era sorteira ainda. Nós temos 46 de casada. Mas você passou algum produto nela? Não. De jeito que eu peguei, tá aí. E aquela peça em si é um cogumelo, né? Cogumelo, é. Uma orelha de pau gigante, né? Exatamente, orelha de pau. Ô, João, você pulou um negócio aqui, aliás, dois. Esse negócio aqui tem um pedaço de fumo de rolo aqui. Vocês não mexeram com fumo também? Isso aqui é o tempo que meu pai fumava. Meu pai era vivo e ele fumava fumo de rolo. Tá, mas vocês não plantavam fumo. Eu cheguei a plantar. Chegou a plantar? Cheguei. Cheguei a plantar. Chegou a fazer todo o processo? É, até o meu tio que fez o fumo, sabe? Eu não sabia fazer, mas eu plantei. Essa peça aqui, ó, nem eu sei o que é. Isso aí parece um cravo de alguma coisa. É, nem eu sei o que é, entendeu? Vamos tirar, deixar fora da luz, porque daí... Fora da... sol? É, pra mostrar direitinho. Isso, aí fica melhor. Porque aí, às vezes, alguém sabe o que é, eles contam pra nós. Na verdade, eu não sei o que é. Eu também não tenho ideia do que é esse negócio, não. É. Eu ia falar que era um cravo, mas ele tem um... Essa argolinha em cima, né? É, daí vem aqui, por exemplo, essa... Balança. Essa daqui, isso aqui é... Sexta, né? Sexta. Isso aqui é uma... Chama de sexta, né? É. Hoje a gente pensa, fala de sexto, né? Fala sexto também. Pra mim é sexto. Pra você é sexto. É, isso aí a gente usava de carregar ovo. É. Carregar ovo. E essa balança, essa balança também é... Ela é antiga e ela tem uma história bastante interessante. Vamos contar a história dela? Porque ela tem os pesos ali, mas isso aí o meu pai pesava porco nela. Pesava porco. E o que que ele fazia? O porco é pesado. E aí os pesos que ele tem ali são pesos médio, né? Maior de 10 quilos. O que que ele fazia? Ele pegava um saco de farela que pesava 30 quilos. Fazia um... Um gancho nele. Pendurava no lado. Fazia uma cintura e fazia um gancho. E sabia que ia 30 quilos. Se o porquinho pesasse 40, ele punha o saco de mais ou 10 quilos. Tá. E depois ele pegava um cunhado de pedra, né? O caipirinho é inteligente, rapaz. Ele pegava um monte de pedra e ia no armazém, naquela balança filisola. Sei. E aí ele ia pesando aquelas pedras. É certo. Então ele fazia o pezinho. Então ele ia batendo até a pera dar o peso, né? Que ele tava precisando. E fazia as pesas dele meio quilo. As pesas dele eram pedras. 200 gramas, 300 gramas, até chegar, né? Olha que interessante. A fração da grama, ele fazia na pedra. Mas vocês vendiam porco em casa lá também, em Parebuna? O pessoal ia comprar lá? Vendia, vendia. Os porquinho pequenos, né? Aham, os pequenininhos ia comprar lá. É no tempo do Natal. Saia mais, né? Vendia bastante. E daí tem ali, ó, o laço. Esse laço aí, meu pai usou muito. Esse arreiro é dele? Esse arreiro não era dele, esse arreiro é meu. Eu morei na roça de 94 pra 97. Então você voltou pra roça. Eu cheguei a morar mais três anos lá. E depois eu vim embora com a dos filhos, né? Pra os filhos estudar? Eu fiz estudar, porque como é que eles iam fazer? Não tinha habilidade com roça, né? Então não tinha jeito. E depois eu ia voltar pra cidade. E já existia televisão, tudo, né? Pois é, tudo isso aí. Daí, esse laço aí, meu pai usava, sabe pra quê? Não. Pra derrubar cavalo pra castração. Meu pai castrava cavalo. Meu pai, o que que ele fazia na roça? Tá curioso saber o que não ia fazer, né? É, o que você fazia, o seu pai eu já entendi. Não, eu não fazia quase nada. Eu tô vendo, eu não achando onde você fazia alguma coisa. Eu vim embora com 18 anos. Até o 18 anos, eu cuidava lá de uma rocinha, né? Essa de arroz que você não conseguiu nem limpar. Eu trabalhava na roça, eu trabalhava na foice, mostrar a foice que eu tenho aqui, se eu acho que tá aqui. Eu trabalhava na roça um passo, rapaz. Deixa eu colocar a minha ferramenta aqui. Essa foice, essa foice que você pegou nela. Você vê que eu não tô mentindo. Tem que ver se tem essa impressão digital aí. É, aqui tem. Desde a idade de 14 anos. Vamos ver essas foicinhas boas, viu? Essa aqui, agora já sabe o que que eu fazia na roça. Aqui tá a prova. Tá, então fala. Esse cabo, ainda é o Guatabu. Original. O mesmo cabo que eu usava quando eu tinha 16 anos de idade. Ou seja, não foi muito usado. Até que foi bastante usado. Mas aí é o seguinte, ó. Ele ferrujou. Ah, você cortou? Cortei e mudei. Entendeu? Baixou. É. É o mesmo cabinho. Por que que eu gosto desse cabo aqui? Ele tem um balanço, né? Ele tem um balanço que quando você tá roçando, o que acontece? É importante isso, né? É, você leva a ferramenta, mas você não sabe se ela tá assim ou se tá assim, né? O que que ela faz? Ela tem que correr mais ou menos assim, ó. Ela não pode correr nem assim e nem assim. Ela tem que correr mais ou menos assim, porque assim ela não pega o bico no chão. Ah, tá. Você vacilou. Ela tem uma viradiga assim, ela pega no chão. É. Ele tá ou quebra a ferramenta ou não quebra o seu braço ou a sua mão, né? É. Então, esse balanço aqui, sabe? Porque se você faz isso, você sorta ela na mão. Deixa ela livre. E ela vai direitinho. Ela vai, ela vai no balanço, ó. E você gostava dos dois lados ou só de um? Ela faz o balanço, ó. Dos dois lados. Dos dois lados. Ela faz o balanço. Ah, olha só. Mesmo você tendo cortado, ela ainda faz? Ainda faz. Então, esse aqui, eu ainda uso a ferramenta aí, então. Você vai usar? Você vai usar? O mais é pra podar o bananeiro, roçar o mato lá na... Lá na sua rocinha. É lá em Paribuna? É lá em Paribuna. Vamos lá, que nós vamos continuar essa entrevista, né? Deus lá, você vai gostar, né? Então, você vê bem. Então, aqui, agora você sabe o que eu fazia, né? Agora você já sabe o que eu fazia. Sim, você procurou o guatambu e encabou. Então, que odeia, tá? E ficou procurando um que ficasse bem no equilíbrio. Então, o que acontece? Eu sobrevivia roçando empreitadas. Você roçava pros outros? Limpando pastas pros outros. E eu era privilegiado, por quê? A nossa terra era muito pequena, mas nós não dependíamos do patrão. Nós morávamos na terra nossa. Isso era importante também, né? É, então, você podia escolher o patrão. O patrão não tava legal, você agarra um, ia pra outro. Ia pra outro. É. Serviço tinha bem naquela época, né? Tinha. Tinha bastante serviço, até. Era mais pasto, né? Na Embaribuna, só tinha muito leite, né? Era muito campo, porque é muito pasto. Eu falei pra você, numa outra entrevista, que o gado era tratado com capim gordura. E o capim gordura, na verdade, ele é muito bom pra dar um leite saboroso. Mas só dá um pouquinho durante o ano, né? Uma época, né? É, exatamente. Só que o pasto cria muito mato. E a braqueira não, a braqueira matou. Ela abafa. Ela acaba com tudo quanto é mato. Com todos os outros, né? Até sapia ela acaba. Daí acaba o serviço de roçar pasto. Ah. Então, no meu tempo, tinha muito serviço com o gado disso. Então, porque era só capim gordura. Então, esse era o meu serviço. Era carpia e roçar. Certo. Na verdade, não é duas vezes. Agora eu entendi. Agora, mas já tava aqui quase. Mas já sei. Então, agora aqui tem mais outras regras. Tem uma foicinha ali de arroz, não tem? De cortar. Isso. Isso aqui. Eu usei ela quando eu plantei meu arrozar. Aham. E pegando o mato, né? É. Você perdeu. Eu chamava isso aqui de gancho. Ganchinho. De cortar arroz. Tá. Gancho de cortar arroz. Você pega o peixinho daqui, né? Uhum. E já corta ele. Uhum. E aqui eu tenho agora o... Tem um negócio do lado aí. O que é esse negócio? Eu não sei o que é isso. Nunca vi. Isso aqui é do mercado de um fonservo, né? Ah. Isso aí é de botar naquele bucho para mula que vai na frente? Na verdade, eu ganhei isso aqui. Eu não sei se ele vai numa caminharia. Eu acho que parece que o que vai na frente vai com isso. É. Eu tenho até o nome esse que vai na frente aí. Ponteiro. Não sei o que é. Ponteiro, né? E aí ele vai apontando para onde tem que ir. Isso. Se você ganhar, ele não faz muito tempo. Daí vem vindo aqui o seguinte. Aqui tem uma marina que a gente usava... Vocês usavam essa de vidro assim? No meu tempo de criança... Era essa aí? Essa é a original, é a própria. Ah, essa era da sua casa? É. Essa é a própria. Que bonita, não? Só que naquela... Essa aqui, ela quando era nova, ela tem uma cinturinha, pode ver? E aqui tem um cabinho, né? Ah, tinha um negócio para segurar. Ela está faltando essa peça dela. Já enferrujou e já caiu. Muito antiga, realmente. Ela tem um cabinho. Que legal essa. Quando eu conheci ela já estava assim. Eu conheço muito aquelas de metal, né? Pois é. Mas essa nunca tinha visto. Está escrito aqui lamparina. Está escrito lamparina? Tá. Deixa um pouquinho mais de longe que eu pego aí. Isso. Aí... Não está escrito lamparina? Está escrito lamparina. É verdade. Não vai, então. Isso aqui não deixa mentir, né? Não. Não deixa mentir. Tem a prova. Agora aqui tem uma peça que pouca gente conhece. Eu já desafiei muito caipira aqui, viu, rapaz? Ah. Você é um caipira nato? Não, eu não sou nato, não. Ah, não é não? Eu sou curioso. A caipira é curioso. Você é só apaixonado pela cultura. Ah, não sei o que é isso. Só apaixonado, é. Pela cultura. Então, eu já desafiei muito caipira aqui. E aí que o caboclo não soube dizer o que era esse aqui. E eu não vou saber também, não. Esse eu não conheço. Aliás, acho que eu nunca vi um negócio desse. Não sei o que é, João. Pode contar. Então, isso aqui chama enchidor de linguiça. É um funil, né? Quer dizer, é um funil. É um funil, né? É, só que a pessoa tem que falar que é um funil, mas tem que saber o porquê que é um funil. Ele não é um funil de líquido. É? Sim, é de carne, né? De encher de linguiça. Agora, me fala uma coisa. Por que será que hoje em dia, quando o cara está gastando tempo à toa, fala que está enchendo linguiça? Eu acho que é por causa disso aqui. Olha o tamanho da boquinha dele. Ah, porque demora, né? Exatamente, é isso. Hoje existe máquina. É. Mas esse tritado é muito antigo. É. Então, encher de linguiça, por que? Olha um pouquinho de carne. Porque é um negócio que toma tempo, né? É demorado. É, toma tempo. Encher de linguiça. Né, não é verdade? Tá certo. Eu acho que isso aí é a origem. A origem, claro. É, não é? Tem que ter que estar aqui também. Não deixa eu mentir, tá vendo? Eu vou falar a verdade, né? Isso aqui é um bedouro de carne que eu ganhei agora há pouco tempo também. Esse aí é útil, hein? Isso aí tem muita gente que usa ainda. Ainda usa. Isso aí não tá novo, porque não usei nem. Tem gente que faz paçoca nisso aí. É, aqui tem uma dor de... Fazer quireira, né? Quireirinha. É. É, né? Tem as panelas de ferro ali, uns ferro. Sua mãe usava esses ferros de passar roupa ou não? Usava muito, né? Usava. A gente gostava mesmo de passar roupa no calor no corpo, né? O calor no corpo que vai alisando a roupa, né? Hum. Mas aí ainda... Não, pra ir na missa, pra ir na festa. Mais depressa, né? Tinha que passar roupa, né? O ferra brasa, né? Ô, João, você, com que idade você usou o sapato a primeira vez? Rapaz, essa é uma história antiga, viu? É uma história complicada. Eu tava com... Eu acho que eu tinha meus 12, 12, 13 anos de idade, por aí afora. A minha mãe comprou pra mim um sapato que se chamava Alpargata Roda. Sim. Não é isso? É. Que tinha barbante embaixo. Se chamava de barbante. É. Até teve uns anos passados que virou moda, né? Virou moda. Mas não pegou, né? Não. Acabou caindo de novo. Aquilo é muito frágil, né? Então, era aquele lá. Chamava Alpargata Roda. Não sei por que chamava Roda, mas... Acho que era porque era uma empresa uruguaia. Chamava Alpargata Ruedas. Isso. E era do Uruguai. É. Então, era aquele lá. Foi o que eu ganhei. Na época. Daí, depois daquilo, passaram algum tempo, não sei quanto tempo exatamente, eu ganhei uma conga. Sim. Sabe o que é conga? Aquelas azuzinhas. É. Azuzinha, marronzinho, preto, né? E tinha três cores. Tinha branca, né isso? Tinha branca também, é verdade. Depois que eu ando fazendo umas vermelhas, né? Amarelo, não é isso? E chamava conga. Essa conga é o maior charme, rapaz. Nossa senhora. Aí que lá, o primeiro dia que eu ganhei essa conga, eu coloquei ela no pé. Aquela noite eu quase não dormi. Tão feliz. Não. Eu coloquei ela lá na beira da cama, assim. E eu acordava de noite e ficava lá olhando, não. Deu dar olhadinho na conga lá. Porque negócio bonito, né? Fiquei, perdi até o sono naquela noite. Tanto, né? Mas e você usava pra tudo ou só pra ir na cidade? Nossa senhora, de jeito nenhum, rapaz. Pra gente, pra ir na cidade, sabe o que você fazia? Todo mundo fazia isso. Porque nós andava 15 quilômetros a pé. De a pé. Pra chegar na cidade. Hoje tem 20, né? Porque agora mudou, né? Agora a represa fez uma nova estrada. É, tem que dar uma porta maior. Hoje a gente não vai pra lá, você vai ter, são 20 quilômetros. Então, o que acontece? O pessoal pegava, colocava o sapato, a conga, o que fosse, né? Que ele tivesse numa sacolinha e ia a pé. Chegando na cidade tinha uma água. Você informa aí em Paribuna aonde que fica a água do corpo seco. Não é a mesma água que está em frente do mercado, não, né? Não, não. É a água do corpo seco? Água do corpo seco. Onde é que é a água do corpo seco? Todo mundo conhece. Essa é a história muito antiga. Essa é até uma lenda que eu não posso nem falar, sabe? Não, mas porque esse nome vai cumprir da história? É, porque envolve pessoas de nome em Paribuna, né? Pessoas famosas em Paribuna. Não, mas você não precisa citar nomes. É. Você pode contar a história. É, só a história. É. Então, envolve nome de pessoas muito importantes em Paribuna. O que acontece? Chamava água do corpo seco. Então, o pessoal vinha e passava naquela água do corpo seco. Com a Lili, ele sentava, lavava o pé, enxugava direitinho, daí calçava. Daí que ia pôr o sapato pra ir pra cidade, pra ir pra missa ou pra passear no mercado. Sim. Mas daí na hora de ir embora, tirava de novo. Porque se não tinha sapato que aguentasse, né? Muitos falam a mesma história. A salva do pé não estraga, né? Verdade. Eu falo pra turma, eu gosto de andar descalço, que é pra gastar um pouco a salva do pé, né? Esse aqui vai engrossando, anda descalço pra poder dar uma afinada, uma lixada, né? Mas não, é o contrário. Eu acho que é o contrário. Quem anda que engrossa mais, né? Quem anda que engrossa, é. Ô João, mas você não pode contar? Sabe por quê? Esse vídeo, o pessoal do Brasil inteiro vai ver. E esse negócio do corpo seco é dessa região do Vale do Paraíba. Não tem outros lugares. Explica rapidamente o que é o corpo seco. Só vou dizer o seguinte, dizem que em Parebuna, tem uma pessoa famosa, não vou citar nome, que essa pessoa vivia nesse morro. Ela chamou o Morro do Corpo Seco. Pergunta lá em Parebuna, qual que é o Morro do Corpo Seco? Vou mostrar, ali, ali, lá em frente de Parebuna quase. E esse Morro do Corpo Seco, essa água surgia lá do morro. E dizia que essa água, o Corpo Seco tomava banho, né? É, tomava banho nessa água. Então, aí ficou chamada Água do Corpo Seco. Daí, quando pegava fogo naquela mata, que lá era uma montanha, muito carrasqueiro, né? Então, é muito samambaia. Samambaia lá pega fogo, na seca, né? E quando pegava fogo naquela lá, todo mundo dizia, né? Não sei se é lenda, mas o pessoal leva a sério, né? Sabe o que é isso? Leva a sério essa lenda aí, né? Então, tinha uma região, ou aqui, ou ali, não pegava fogo. Não pegava fogo. Você vai saber disso. Não vou saber. Então, queimava toda aquela montanha. Mas tinha um pedaço daquela área que não pegava fogo. O fogo rodeava aquilo lá. O pessoal dizia que ali estava o Corpo Seco. Ali não queimava. Não pegava. Ali não queimava. Tá, mas o que... E o pior é que é verdade, acontecia isso mesmo. Acontecia, ficava as manchas lá. Ficava lá, você vai saber disso. Ficava lá aquele pedaço sem pegar fogo, né? E diz que, além do Corpo Seco, as unhas crescem, não é isso? Cresce com unha e cabelo. E daí precisa alguém, não sei se de ano e ano, sei lá bem dizer aquela história, que precisa cortar. Mas peraí, o Corpo Seco é uma pessoa viva? Diz que é uma pessoa viva. Ah, não é um morto? Não. Eu conheço diferente. Qual a pessoa é? É uma pessoa de tão ruim que é, que ele fica só a pele e o osso. Então, mas o que eu conheço é depois que morre, a pessoa é tão ruim que a alma não vai pro céu. Não, o inferno não quer ele. E o inferno não quer também. Não, não quer. Então ele fica vagando aqui. Então é uma pessoa morta, mas um morto que tem contato. Que tem contato com nós aqui. Uma família, uma pessoa da família é incumbida a fazer esse trabalho. De cortar as unhas? Cortar a unha e o cabelo. Que cabelo? É. Essa parte eu não conhecia. Exato, eu procuro saber se eu não consigo. Ainda lembro da nossa região, é essa aí. E você nunca viu, né? Em Paraguna existe isso aí. Você nunca viu ele, Corpo Seco? Não, nem queria ver. Nem queria ver. Nem queria ver. É uma família muito conhecida em Paraguna, mas eu não queria ver não. Então, rapaz, é o seguinte, mas a história nossa, ela é muito rica em tradição. Mas são histórias muito interessantes, que é uma realidade. É uma realidade. Por quê? Porque o meu tio, ele era, ele era, ele era, ele ficou surdo e foi já de adulto. Porque deu sarampo, né? E o sarampo, parece que tem uma, dependendo da maneira que você cura ele... Da sequela, né? Da sequela. Ele perdeu, não escutava mais. Daí ele casou e vivia muito bem com a esposa. E ela entendia muito bem ele, né? Porque muitos anos juntos, né? Só que lá um belo dia, a coitadinha faleceu. Ela faleceu e ele ficou muito aborrecido. Muito agoniado. Chorava muito, nossa senhora, coitado. E o caipira usa uma faca. Uma faca média. Não é facão e nem faca. É uma média, né? Aquele uns 25 centímetros, 30 centímetros. E aquela faca ele usa muito porque é muito útil. Ele usa para o pecafum, principalmente, né? Casca laranja. Porque no mato você vive... Você encontra alimento do quanto é canto, né? Você está trabalhando na roça. Mas aí tem o canivete também para isso, né? Tem o canivete. Mas ele usava faca porque a faca era para limpar a inchada também. Quando estava carpino, no tempo de gúmido. E daí tinha que raspar. Desde quantos dias, né? Usava faca, né? Depois tinha uma outra utilidade que nós descobrimos depois de muitos anos. A outra utilidade que ela tinha. Eu vou falar com você qual é a utilidade. Mas de início era para isso aí. Para picar fumo, para cascar laranja, né? Para limpar a inchada. Cortar o cipó. Quer dizer, a pessoa vai para o mato e precisa... Para ele dar viagem, né? Vamos levar um cipó já para o marracerco. E o meu tio estava lá. Muito triste. Chorando muito. E como ele era surdo, né? Tinha pouca comunicação com as pessoas. Vai com a família. E o pessoal, os amigos estavam todos lá vilando. A minha tia. E ele... De olho nele. Só que ele estava desesperado. E teve uma hora que ele pegou aquela faca. A faca dele ficava sempre aqui nas costas. Ele não usa a faca aqui do lado. Porque aqui, ó... Atrapalha, né? Atrapalha. Puxar a inchada. Ele bota aqui, ó. Na cinta aqui. Sim. Daí que fica mais fácil, né? É. Não atrapalha. De repente, arrancou essa faca. Mas ele que pegou a faca, ele fez isso, ó. Ele fez o movimento, ó. A hora que ele fez isso, todo mundo pulou nele e segurou ele. Achou que ia fazer uma besteira. Isso. Isso, isso dá, né? Que é a posição que ele fez, né? Daí que ele estava tendo a entender, eu falei, nossa... Ele ficou assustado, né? Sim. Daí não é. Ele ia coçar as costas. Ah! Não é? Nada disso. Tem um ponto aqui nas costas, você não consegue coçar, né? É, cansa a mão. A gente fica esfregando na parede, em algum lugar, né? É. Daí ele foi coçar as costas. E essa foi uma história verídica também que aconteceu, né? O pessoal acha que é mentira. Não, não é mentira. É real, né? Então, ô João, quando morriam as pessoas, vocês enterravam lá ou enterravam no cemitério? Como que fazia? Rapaz, isso aí também é uma história complicada, viu? É, eu sei. Por isso que eu perguntei. É. E meu pai dizia o seguinte, que todo filho, homem, ele tem uma missão. Ele tem que, na vida, carregar um defunto, né? Ajudar a carregar um defunto. E eu estava com meus 16, 15 anos, eu acho, e eu não tinha que carregar o defunto ainda. E você estava com aquela preocupação, né? Que preocupação, tem que carregar o defunto, né? Quem será o Felizardo, né? E de repente meu tio faleceu, né? Irmão desse, que era surdo, né? Sim. O Luiz Batista, o chão chamava Luiz Batista. Quem morreu foi o Dito Batista. Meu chão chamava Batista. Deu conclusão. Daí eu fui lá carregar. Só que o problema é o seguinte, eu não sei o porquê, se é uma tradição, uma lenda, não sei o porquê, você não carregou o defunto não, né? Eu carregou? Você sabe que eu já carreguei. Mas não na roça. Não na roça, aqui na cidade, uma mulher que tinha morrido, eu tive que tirar ela de dentro. Mas na cidade é tudo diferente. É diferente, sim. O pessoal pega aqui assim e vai tudo aqui, calvinho, né? Na roça não. Como que é? Porque na roça você pega o caixão, primeiro o caixão não é feito, ele é feito na roça mesmo. Você pega as tábuas, já tem lá os carpinteiros, né? Que já é prático de fazer. Já tem até as tábuas guardadas, aquela tábua mais leve, né? Aquele espinho legítimo, né? Sim. Então o cedrinho, que é leve também, né? Pra fazer tábua de caixão, porque tava sem morrendo gente, né? E o que acontece? Daí ele faz o caixão, vai na cidade, compra a tal da, acho que é mortalha que chama, né? Sim. Tipo no roxo, que cobre o caixão, não é isso? Aham. Depois ele pega um negocinho dourado, chama galão. Não é falar isso? Galão de fundo. Pra fregar a mortalha. Galão de fundo, não é isso? Ele faz enfeito, faz o acabamento, né? Na beira do caixão, no pé, na boca do caixão, na tampa, fica até bonito. Mas meio assustador, né? Hoje é tudo envelheizado, bonito, né? E daí, rapaz, e pega aquela alça, né? Acho que eu tinha até uma alça de caixão de fundo. Mas tinha alça esses caixões? É, tinha. Tinha também? Tinha uma alça pra passar a corda, né? Ah, pra passar a corda. Pra passar a corda. E carregava quantas pessoas? Era quatro? Duas pessoas. Duas pessoas. Uma na frente e uma atrás. Uma na frente e uma atrás. É. Daí pegava, passava a corda, fazia a arça, né? Do caixão. Pegava um bambu comprido. Enchiava o bambu, então a madeira não fosse pesada, né? Aí o bambu aqui nas costas. Isso. E ali você pegava ali e mora. Igual carregando ouro. Só que o andorra carrega quatro, né? É. Olha o telefone. É pra ir, né? É pra ir, né? É essa a plana que eu vou dar de presente pra você. E é muito, muito. Ela vai ficar pendurada aí. Legal. Mas tem um outro nome isso aí que eu esqueci. Depois nós vamos descobrir esse nome. Eu conheço por aí, né? Depois eu te conto a história como que eu achei ela. Ô, João. Vamos lá terminar a história. Você tava contando a história do defunto, né? Pois é. E aí acontece que o defunto, você pega um na frente ou um na trás e você sai da uma disparada. Não consegue andar devagar. Na cidade vai tudo bonitinho, charmoso, né? É isso. E lá não. Você pega aqui assim e você vai assim, ó. É uma disparada aí. Porque se andar devagar é pior. É pior andar devagar. Se eu passar o defunto aí pra ela te chegar. É. Se era pro céu, né? Mas se não... Pois é. É uma disparada. Não sei porquê, mas é exatamente isso aí. Eu ajudei ele a regar o meu tio. Só que não pode... Isso não pode largar aquele caixão. Se você... Pra trocar de madeira ou alguma coisa assim, se quer caso quebrar, tem que ficar com ele no ar. Não pode botar no chão. Se botar no chão, fica assombrado. Ixi. É. E aí? O seu ficou ou não ficou? Aí não pode deixar, hein? De vez em quando acontece isso aí. Depois daquele lugar ali, passou de noite, você vai ver o bichão esticado lá. Ô, João, então nós vamos encerrar a conversa. Você se considera um caipira morando na cidade ou você já é um urbanoide? Eu sou um caipira morando na cidade. Com muito orgulho? Com muito orgulho. Não vou. Eu defendo a cultura, luto pra conseguir mostrar as coisas do caipira. Moda sertaneja, por exemplo. Por que eu exclui a moda sertaneja? Porque eu quero mostrar o que o sertão trai pra gente. De verdade? De verdade? Com muito orgulho. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Por que eu exclui a novã? Por que? Seis, coi.